Música Fala aí meu povo, beleza? Tudo na boa? Servei aqui de volta pra seguir com a gameplay do jogo The Last of Us Versão remasterizada pra Playstation 4 galera E meu povo, pra quem perdeu aí as gameplays anteriores a este vídeo Vou tá deixando pra vocês aí no card superior direito e também na descrição O link da playlist desse game, beleza? Dá um pulinho lá no canal, confere a playlist que o jogo tá bacana demais Bom galera, vamos seguir Último vídeo aí, a gente veio, saímos de um prédio caindo E vamos entrar aí num local bem perigoso Bora lá galera Olha a manga dele, vagalume É, eles não tão bem nem dentro nem fora da cidade Espero que tenha alguém vivo no local de encontro Vai ficar tudo bem Molotov, use molotovs para matar diversos inimigos de uma vez Ok, tenha cuidado com seus suprimentos Molotovs exigem os mesmos ingredientes que kits médicos Vamos seguir galera O que que tem aqui Mapa dos vagalumes Garota 14 anos, ruiva Falando da Ellie Não são nossos caras Ali, tá vendo? Merda Estamos quase saindo Joel, vamos partir o cuido da retaguarda É, não importa o que aconteça, sai de perto dele Fica atenta Ok Os instaladores conseguem ouvi-los quando você está agachado Mova-se de leve Mover em silêncio se você for ouvido Pare e espere até que seja seguro andar O que temos aqui Faca, estamos cheio Munição também Eu sei galera que tem algum cofre aqui em algum lugar Se bem me lembro Vamos esperar aquele instalador vir pra cá Pra gente pegar ele primeiro Depois aquele corredor ali Tess, vem pra cá Tess Já que a gente tem uma faca ali que está sobrando Cadê? Tá aqui, tá vindo Esse instalador só na faca galera O jeito mais fácil de O jeito mais prático e fácil pra matar O problema é que gasta uma faca né Como a gente tem uma sobrando aqui Vamos pegar Ok Pegamos um instalador O que temos aqui Recursos Munição cheia Bilhete Ah, senha pro cofre galera Beleza, vamos seguir Sei que essa parte aqui galera É bem chatinha Acho que até aqui que é o cofre Um instalador aqui Eu vou me aproximar bem devagar galera Instalador não Corredor Movimento errado Nada aqui Aqui Recursos Instalador passando ali galera O que que a gente está deixando aqui Tesoura Não temos nada Para fazer Não temos nada para fazer A ideia nem era Precisar matar Mas Para dar uma olhada aqui Para ver se tem algum recurso Se eu Resolvi Eliminar ele E para não deixar Recursos Vamos fazer o seguinte Vamos fazer a faca Que eu acho que a gente vai ter que matar Mais um instalador E vamos pegar o recurso aqui Que a gente tinha deixado Que eu acho que tem um aqui Bem na porta Que esse aqui sim Não tem muito o que fazer Estamos quase fora Vamos Tem que matar Ok Boa galera Tenso essa parte aqui galera Acho que não tem mais nada Vamos seguir Minha nossa Conseguimos mesmo Todo mundo ok Sim Vamos lá Vocês são muito bons nisso Isso se chama sorte Isso que vai acabar Acho que não tem nada de recurso aqui galera Então vamos Vamos seguir Galera se já puder deixar um like Compartilhar Principalmente se inscrever no canal Agradeço Beleza Vocês também podem estar me encontrando Nas redes sociais Instagram Através do Arroba E me servei A gameplay E curtam a minha fanpage Galera Facebook.com Barra E me servei A gameplay Beleza Vamos ver O que a gente tem aqui Tá ok Primeiro vamos ver O que que tem de recurso Se é que tem alguma coisa aqui Ah eu ia dizer Que eu tinha escutado Alguma coisa Quantos são Será que dá pra pegar Na Que risco hein galera Boa Boa Tudo bem São recém infectados Acabaram de se transformar Tem mais deles por aqui então Temos que ir Tudo bem Deixa eu só dar uma olhada De novo Mas eu acho que não tinha nada De recurso Galera Então Vamos seguir Subam Panfleto médico O que o centro de controle de doença O centro de controle de doença O centro de controle de doença Ele só não infecta humanos Ele só não infecta humanos Onde? Aqui Podemos cortar caminho por aqui É isso Deu muito certo Desculpe Só tô dizendo Não escuto nada Eles estão ouvindo Eu sei Tem uma coisa no seu sapato Nojento Ok Então vamos sair desse lugar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu fui no shopping quando encontrei um infectado. Esse lugar é completamente proibido. Como você entrou lá? Eu não dei um jeito. Enfim, uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. E foi isso. Parei para prestar atenção na história que a Ellie está contando. Eu vou pedir ajuda a ela depois. Do jeito que ela é, eu não sei como ela não atirou em você. Ela quase atirou. Eu espero que ela esteja bem. Eu te disse. Ela vai ficar bem. Lembrando que essa história da Ellie é a DLC, né galera? Bacana demais a DLC também. Vamos ver o que a gente tem aqui. Acho que esse lugar está bom. Ah, aqui é para fazer as melhorias. Podemos fazer melhorias da pistola e também do revólver. Velocidade de carregamento. Frequência de tiro. Pois é. Vamos fazer um desse. Frequência de tiro é importante. Capacidade também. Opa. E... Ah, podemos fazer tudo. A gente pegou bastante peça, hein galera? Opa. Não podemos fazer mais nada. Opa. E deixa eu dar uma olhada. Aqui o que a gente pode fazer. Podemos fazer uma faca. E... Podemos fazer também um coquetel molotov. Temos 35 comprimidos. O que a gente poderia melhorar? Modo escuta. Velocidade de montagem. Velocidade de recuperação. Eu vou deixar, galera. Até porque eu acho que a gente tem que priorizar aí energia e balanço da arma. Então, vamos seguir, galera. Munição. Não tem nada. Nada também. Aqui temos uma porta. E... Acho que essa porta leva ao mesmo local. É isso mesmo. Opa. Mais recursos. Bom, vamos seguir, galera. Ah, merda. Desculpa. Desculpa, fui eu. Peça. Desculpa. Vamos, fica perto de mim. Opa. Opa. Eu lembro que tinha um pingente aqui, galera. Será que é do outro lado? É isso mesmo. Show de bola, galera. Aqui não vai dar pra ver o pingente. Não vai dar pra ver o pingente. Ah, merda. O que é esse lugar? É um museu antigo. Algumas coisas eu achei. Centenas de anos. Sério? Uau. Acho que o caminho é por aqui, galera. Deixa eu dar uma... Basculhada. Mas eu acho que não tem muita coisa pra gente ver mesmo. Vamos seguir, galera. Aqui. Olha a cabeça. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tô vivo. É. Eu vou dar uma volta. Ah, liberdade. Instalador. Pra onde? Pra cá. Vamos seguir. Só não lembro quantos tem, galera. E se der, a gente vai passar sem... O que que tem aqui? Será que temos recurso? Aqui era o caminho que era pra gente ter vindo, né? Merda. Temos nada aqui. Será que aqui tem alguma coisa? Ali tem. Aqui estamos cheio. Aqui também. Vou usar uma faca pra abrir. Já deixa eu fazer a faca. Tem que cuidar até pra não bater nas coisas. Bastante recurso, hein, galera? Acho que a gente deixou alguma coisa aqui pra trás. Aqui, ó. Tesoura. Beleza. Bem tenso essa parte, hein, galera? Deixa eu ver onde é que eles estão. Eu acho que são três, né? Eu não vou nem perder meu tempo tentando vasculhar. E eu acho que o caminho é pra lá. Mas esse aqui não tem escapatório. Acho que a gente vai ter que matar. Porque ele fica bem no caminho, galera. Os outros a gente vai deixar, galera. Então, vamos seguir. Aqui embaixo não tem nada. Aqui embaixo não tem nada. Então Colin se veria. Que tenso, hein, galera... Caraca, muito bicho aqui. Muito infectado, galera. Oi? Meu Deus. Nossa senhora, galera. Foi tudo na porrada. Deixa eu ver se não ficou nada aqui pra trás. Que tenso, hein, galera? Que local perigoso, hein? Bom, vamos seguir. Tess, você tá bem? Só um pouco sem fome. Por aqui, por aqui, chegamos ao telhado. E você, galera? Tudo bem? Defina bem. Ainda tá respirando? É, respirações curtas e hipônico contam? É, é, conta. Visual bacana, galera. Temos que atravessar. Tá ali. É o nosso prédio. Afasta-se. Coisa boa, enxergar um pouco de luz do dia. Pronto. Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas cara... Essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. E aí, vamos rápido. Lembrou da Sarah, hein, olhando pro relógio. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Tem um recurso. Um recurso. O que temos aqui? Munição. Ordem dos vagalumes. Ok. Acho que tem que pegar esse container aqui. É, é isso mesmo. Vamos. Vamos nessa. Quase lá, Tess Tudo abandonado, né, galera Negócio louco Acho que não tem nenhum recurso por aqui Parece que é raso do lado direito, me segue Que bom que a Marlene contatou vocês Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos pra isso, mano Eu tô tentando agradecer É claro Lembro que tinha alguma coisa por aqui, galera Não sobe Lembro o que que é Aqui, ó Boa Pingente Também acho que era só Não acho que vai ter algum recurso a mais por aqui Banhado Detalhe do molhado na roupa é fantástico, hein Acho que é isso aí, galera Vamos seguir Não, não, não Mas e agora? O que tá fazendo, Tess? Ai, meu Deus Talvez eles tenham um mapa Ou algo que nos mostre onde estavam indo Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse Ela só disse que era em algum lugar no oeste O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso Ah, é? Adivinha só Somos uns ferrados, Joe Faz tempo que é assim Não, nós somos sobreviventes É a nossa chance Acabou, Tess Nós tentamos Vamos pra casa Não 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 vou a lugar algum É minha última parada O que? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde O que você tá dizendo? Não Não me toca Ai, droga Ela tá infectada Juro Deixa eu ver Eu não queria Me mostra Minha nossa Opa, né? Mostre o seu braço Isso foi há três semanas Eu fui mordida há uma hora e já está pior Isso aqui é real, Joel Você tem que levar ela pro Tommy Ela andava com essas pessoas Ela sabe pra onde ir Não, não, não Essa missão era sua Eu não vou fazer isso Você vai sim Olha, passamos por coisas suficientes Pra que sinta que tem uma dívida comigo Levo a tela pro Tommy A merda Eles estão aqui Droga Eu posso ganhar tempo Mas vocês têm que correr O que? Quer que a gente deixe você aqui? Quero Mas de jeito nenhum Eu não vou virar uma dessas coisas Vai Não dificulta as coisas Eu posso lutar Não, vai embora Vai de uma vez Ellie Desculpa Eu não queria que fosse assim Vem, vamos logo Que loucura, hein, galera E eu acho que ela foi mordida ali no museu, né? Sabemos que está aí Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima Mas que droga Eu não acredito que fizemos isso Para Nós deixamos ela morrer Para Fica perto de mim Temos que sair Oh, cara Temos aqui, galera Recursos Vamos seguir, né? Vamos subir Acho que podemos ir Que loucura, galera Não sei Vamos dar uma olhada Rapidão aqui Pegar esses recursos E vamos seguir O que temos aqui? Ah, um rifle Show Nova arma Nova arma Vamos seguir, galera Tá cheio de gente aqui também Eu vou por aqui Eu vou por aqui Cole no corredor Muito graças a Deus Muito graças a Deus Muito graças a Deus Vamos ver se a gente consegue Pegar eles Que merda Eu acho que esses cacos de vidro Faz barulho também Boa Boa Pegamos mais um, galera Não lembra o certo Tem mais um lá Recursos Vamos lá Vamos lá Respiros Vamos seguir. Se ele ficar por aí, vamos deixar ele por aí mesmo. Tem um aqui que quase nos viu, galera. Tá ali ele, ó. Ok. Tá, vamos lá. Estou atrás de você. Bem tenso essa parte, hein, galera. O que você está fazendo? Joel, como vamos sair daqui? Tá bom. Vamos por aquele corredor. Fique abaixado. Não sei quanto cinto. Fique abaixado. Fique abaixado. A galera. Repera, repera, repera. Será que tem mais? O que é isso? É corajoso ficar botando a cabeça ali Cara, estou muito ruim na mira Acho que agora foi Trocar de arma, galera Dar uma vasculhada por aqui Já que a gente matou todo mundo Bem tenso, hein? Falta não ter nada, né? Tipo, tudo isso Para não ter absolutamente nada Uma barra de energia Daqui a gente veio Pô, e não tem nada mesmo, galera Beleza, vamos seguir, galera A gente gastou bastante munição, hein? Nossa Deixa eu ver como é que pode fazer aqui Como você consegue respirar? Cara do Joe olhando pra ele Você viu ele? Não, está vazio Eu não vi nada Eu vou por aqui Procure por aqui Onde está o rato? Você está morto? Você está morto? Boa, galera Boa, galera Será que tem mais? Aquela espiada Para ver se tem recurso Opa Boa Galera, que tenso Essa parte Não dá pra sair por aqui, galera 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 Eu vou fazer o seguinte Na verdade A gente já está com um tempinho Bom de vídeo aí Vou encerrar esse vídeo Por aqui Vou pedir aí pra vocês Estarem deixando o like Compartilhar e principalmente Se inscrever no canal, galera Vocês também podem estar Me encontrando aí Nas redes sociais Instagram Através do Arroba Em Cervera Gameplay E curtam a minha fanpage, galera Facebook.com Barra Em Cervera Gameplay Beleza? A gente segue daqui Com a L Já que a Tessa aí Fez o sacrifício aí E acabou morrendo A gente segue daqui No próximo vídeo Forte abraço, galera